Música Nós estamos aqui na Coronel Carlos Brandão, esquina com rua Peixoto Filho, bem no centro da cidade de Ubar. Quem passa por aqui todos os dias, vê esse carrinho de pipoca. Quase 24 anos que esse carrinho está aqui e o aprígio Salvador de Souza, o Bigu. O Bigu está aqui, essa simpatia, amigo da população de Ubar, amigo da população daquelas pessoas que circulam por aqui também. Quase 24 anos aqui. Isso, quase 24 anos. Uma vida, né? 23 anos. Vai fazer 24 anos agora que eu estou trabalhando aqui na esquina. É uma vida toda, né? A gente tratando as pessoas com muito respeito, né? Tem um jornal aqui, um jornalzinho para ler. Tem um jornal do esporte. Tem um jornal? Tem um jornal, pai. Diário tem um jornal, tem as pessoas que vêm ler o jornal todo dia, tem uns... Isso aí é uma vida, né? A gente trabalha e é gratificante demais, irmão. A gente atender as pessoas, ver assim o carinho que eles têm com a gente, né? Ó, pai, isso é bom demais. Como é que despertou em você esse desejo de ter o seu próprio negócio? De ser esse empreendedor que você é hoje? Olha só, a gente vai... Isso aí é de família. A gente viu, foi criado assim com dificuldade. Meus pais sempre trabalhando, entendeu? Vendendo assim pipoca, trabalhando na rua e fui apanhando gosto para aquilo, entendeu? Fui apanhando gosto, apanhando gosto e fui tocando. Fui, entendeu? Hoje ele é falecido, entendeu? Mas a gente vai apanhando gosto para a coisa, entendeu? Porque trabalhar na rua é muito difícil. Difícil? Difícil, difícil. A gente tem que ter um jogo, né? Para atender as pessoas, né? Mas é muito bom, muito bom. Hoje eu não... Hoje, sei lá, eu acho que hoje eu não conseguiria ficar assim sem trabalhar na rua. A gente costuma, né? A vida toda, né? Quando o Bigu não está aqui, ele está aqui na porta do Camilo ou ali na entrada principal da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Sempre às quartas-feiras à noite. Quarta-feira tem a missa da cura às quartas, né? E final de semana, sábado e domingo. Sábado e domingo. Agora você já está trazendo a herdeira para cá, né? Rapaz, a gente vai cansando, né, irmão? A gente vai cansando, a gente vai... A idade vai chegando, né? A idade vai chegando, a gente vai cansando. O Bigu está que nem o Romário, está botando os mais novos para correr para ele e vai só marcar os gols. Não, não é isso, não. A gente vai... É idade mesmo, é peso da idade mesmo, entendeu? É peso da idade. A gente vai cansando, a gente vai... Ah, vai passando, porque a vida é passageira, né, irmão? A vida é passageira. Em 2018, que está terminando, circulou nas redes sociais mais um fake news, mas uma mentira que publicaram na rede social de que o Bigu estaria sendo retirado aqui da Coronel Carlos Brandão esquina com o Peixoto Filho. Pura mentira. É mentira, mentira. As pessoas, sei lá, não sei onde cheirou isso. Eu cheguei uns dias mais atrasado. Aí eles tiraram isso aí e repercutiu demais, rapaz. E desmenti que foi mentira. E para desmentir, a mentira, eu acho que é mais forte que a verdade, né, ganho? Foi difícil desmentir. Nossa, até hoje as pessoas passam aqui, rapaz, e... O que é que fez essa maldade com você? Essa covardia com você? É pura mentira, é mentira. Não tem nada disso, não tem nada disso. Nunca ninguém mexeu com você aqui? Nunca, nunca, nunca mesmo. Só tem amigo aqui, só amigo. Muita amizade, muita amizade mesmo. Todos os prefeitos, todos os administradores que passaram pela cidade? É só amigo, só amigo. Todos amigos, toda amizade mesmo, amigo, só amigo. E o que é que você tem aqui, além de pipoca? É só pipoca, pipoca doce e salgada. Só pipoca doce e saudável? Isso, isso. A gente vai aprimorando, a gente bota um leite em pó e tal, para poder chamar as criançadas, mas só a pipoca mesmo. A pipoca salgada é a que mais sai, né, Bigu? Isso, a salgada vende mais. Entendeu? Mas a doce também, as crianças, é mais para a criança, né? Adulto como também, mas a criança, a doce é para a criança. Aprígio Salvador, Bigu. Foi candidato a vereador? Fui, mas saí na minha área, né? Quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes candidato. Mas o pessoal acha que me quer como pipoqueiro, né? Não como político, né? Como pipoqueiro, assim, político não. É muito difícil, né? Eu já ouvi muitas vezes, para vereador, vote aprígio, Bigu. Isso, isso, isso. É o jornal, valeu o jornal. É um rodeirense que está aqui em Ubar, cidadão ubaense, e que ganha a sua vida, que trata da sua família, que paga os seus impostos, conquistando o dinheiro no dia a dia aqui. Aqui que conquista, nessa carrocinha de pipoca. Você guarda ela aqui perto? Guardo pertinho aqui, guardo na praça aqui embaixo, aqui pertinho, perto. Vem perto, porque hoje eu não estou tentando andar muito, né? Eu já estou velhinho, não. Eu já estou velhinho, já, né? Está média idade, né? Meio idade. Aprígio Bigu, muito obrigado por essa entrevista. Felicidades para você no ano de 2019. E tomara que você permaneça aqui por mais 24 anos. Pô, irmão, muito obrigado por você também, entendeu? Eu fico muito honrado de ter sua presença aqui perto de mim, que você é irmão meu, pô. Você sabe disso, né, irmão? Sei, sei. Você não é irmão, você conhece todo mundo. Você, pra mim, você é um irmão. Você não é amigo, é irmão. Ó, Lábia, pra ser vereador, ele tem, hein? Lábia, pra ser vereador, o Aprígio tem. Aprígio Salvador de Souza. De onde que vem esse apelido, Bigu? Bigu, rapaz, na época do Flamengo, né? O Bigu do Flamengo, eu sou vascaíno, rapaz, eles arrumaram esse apelido pra mim. Olha só, era o Bigu do Flamengo, você lembra? É. Eles arrumaram esse apelido e pegou. Pegou e... Hoje é... Sei lá, eu acho que no Brasil, eu acho que a maioria me conhece como Bigu, você acredita? Vasco da Gama foi salvo pelo gongo, hein? Nosso Deus, rapaz, ali foi contadinho ali, hein, você? Nosso Deus, foi difícil. Muito obrigado, feliz ano novo. Obrigado, você também, irmão. Feliz ano novo pra todo mundo, meus amigos, eu sempre tá me apoiando, me dando assim, sei lá, um prazer de, além de vender minha pipoca, de compartilhar, conversar, né? Deus, tudo bom pra eles, muito bom. Muito bom mesmo. Durante muitos anos as pessoas vão se lembrar e ter o carinho, esse carinho que ele divide com todos os 115 mil ubaenses, mais a população flutuante que passa pela nossa querida cidade de Uba. É o aprígio Salvador de Souza, o aprígio Bigu, com a sua carrozinha de pipoca aqui na Coronel Carlos Brandão, no centro, no coração da cidade de Uba, há 24 anos. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo a todos.